Bom dia aí para vocês, e hoje eu vou estar fazendo minha análise do novo servidor Grandchase Classic, o servidor original, que está na Steam, vou estar deixando o link do jogo na descrição, e vou estar dando minhas dicas no geral para esse novo Grandchase. Bem, vocês podem ver, o primeiro personagem que eu upei foi a Elesis, e a primeira coisa que eu tenho a citar é, Atom e Arquimedia não estão no jogo. Por que não estão no jogo? Bem, não dá para dizer de certo, talvez a Kog esteja rebalanceando esses dois continentes, mas o importante é que não está. Então você só vai conseguir upar mais ou menos aí até os 75 com muito esforço, e no geral não vale a pena você estar aí farmando muito no portal, o ideal é você ir aqui no PVP, brincar com os amigos, vai estar ganhando tanto XP quanto itens. Então, no momento só tem até aqui o Thanatos. Bem, sobre pets, o melhor pet que você pode estar tentando pegar, não vai ser coisa rápida, ok, é você indo aqui no heróico e tentando pegar o livro do Thanatos Júnior. É, aí você vai aqui em refinamento, você vai ter como estar farmando aqui a carta do Thanatos. Você também pode estar indo aqui nas missões de eventos e indo aqui no circo, ok? Aí você vai poder estar pegando o set nível 70 lendário do circo que é muito bom, ok? Pelo menos tinha como fazer isso, deixa eu ver se eles não alteraram nada nesse processo. Ih, rapaz, sei não, hein, não estou vendo ele aqui. Posso até estar enganado aqui, mas talvez tenham removido muita coisa que eles removeram do jogo aqui, galera. Então, não sei não, é, aqui só tem os raros, né, mas de todo jeito dá para estar fazendo aí os eventos. Ah, e aqui eu vou estar mostrando algumas coisas que a galera não vai estocar de primeira. É, sobre a Elise, a Elise tinha um trovo, ela podia rolar em todas as classes e o trovo ficava aqui, ok? Ah, ficava aqui e eles simplesmente tiraram esse rolar dela que era uma das formas dela fugir das habilidades, né? Então, ficou bem penalizado por conta disso, mas em compensação, essa super armadura dela aqui, que tem até dizendo aqui que é 2 segundos. Eles buffaram isso aqui, não é mais 2 segundos, é 10 segundos. Bem parecido com a super armadura do Azin e do Jin. Logo logo vou fazer um vídeo mostrando esses personagens para quem nunca viu eles. E de skills eu recomendo essas 3 aqui, ok? Essas 3 aqui estão sendo as melhores skills dela para farmar e bater nos bichos e para o PVP também. Ah, aqui nas skills você não vai também ter muita coisa aqui para fazer não. É, a única vez que você pode, talvez, é largar esse combo aqui porque esse aqui é bem melhor, ok? Então, a gameplay dela é basicamente essa. Ah, no momento. Bem, ela tem, como eu mostrei, super armadura de 10 segundos. Claro que tem um foldalzinho, quando você acaba de usar a super armadura. Vamos ficar, realmente, com uma habilidade sem parar. Tem aqui o segundo foldal. A habilidade dela aqui. É uma habilidade com bastante beleza aqui. Espadinha de fogo. Espada de flamejante agora. Espada antiga, que era espada de fogo que eu falava. E tem essa daqui magna. A quarta skill para quem nunca viu ainda. E outra coisa que eu esqueci de mencionar, é que 4 skill num momento também tá impossível de você catar, porque as missões são em Atomos É bem zoado, porque é como se o jogo tivesse uma versão beta É basicamente isso aqui, a 4 skill dela da 1ª classe Bem, a 2ª, 3ª e 4ª classe são boas também, mas no geral o foco no PvE seria a 4ª e a 1ª A 2ª, 3ª, 4ª e 1ª são interessantes no PvE Pra galera que tem um bar mais tranquilo, eu recomendo a Lire e a Arme, que são os bonecos melhores pra você fazer as missões E o cuidado que eu quero que vocês tenham, caso que vocês possam é vocês segurarem esses slots Porque caso tenha algum herói que vai ser lançado e vocês queiram, é bom vocês terem esses slots aí Porque nunca se sabe o que a Pog pode fazer aí pra querer mais dinheiro né Dos players, então talvez eles possam adicionar o sistema de slot Que era uma coisa que tinha no cedor, mas no momento não tem, a gente pode se preocupar menos no momento né Eles não adicionaram esse sistema de slot ainda Mas pode ser que quando chegue o 5º personagem, ou seja o próximo né, eles já adicionem isso Para a compra de cash Sobre o sistema de VIP, vou estar mostrando aqui, não é nada muito complicado de fazer Você vai ter que aprender aí o básico aí do jogo Vai estar completando essas missões nessa ordem aqui, o de fazer nessa ordem se não libera Você no total vai ganhar aí mais ou menos 2 mil VIP, acho que é isso E com essa quantia não dá para fazer muita coisa Você pode estar guardando para comprar sistema de recompensa né Ou você pode estar gastando em forma de upar mais rápido, mas não recomendo muito Você pode estar comprando o anel angelical aqui Eu não tenho muito caro Eu lembro que só dura por um dia o anel angelical, ok Então tem que ser aquele feriadão para você upar legal Bem, no total eu acho que é isso Não estou assim dizendo que o servidor não vai funcionar Mas até o momento hackers né, muitos hackers Só até Xenia, conteúdo aí bem fraco Parando aí o que a gente tinha antes do servidor fechar Tá bom que tem todos os eventos liberados Mas em compensação não tem como você upar para jogar neles né Se eu entrar aqui no Expresso de Hades ou em qualquer um desses eventos aqui Exceto o Redondo do Tandita Link que é um minigame né O status que eles pedem é SS para cima né Então, muito complicado a situação do jogo E o que dá para fazer aqui realmente é Upar aqui o Les né E esperar os próximos personagens Sobre os servidores eles já ajustaram para quem não estava com problemas de entrar no jogo E quer testar, quer ter a primeira experiência no jogo Tá aí E para quem nunca viu os personagens novos Quer saber quais são esses personagens Se vale a pena o slot Eu vou estar fazendo um vídeo mostrando todos os heróis que ainda vai vir E explicando as possíveis coisas que podem acontecer a mais pra frente Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo informativo Mostrando basicamente um pouco sobre o jogo Eu recomendo vocês não jogarem tanto PVP no início Passar até a 4ª classe Foi um erro que eu cometi Acabei sem pegar a 4ª classe até a LES Porque é... É... Subir demais o nível no PVP Mas... É... Como posso falar Vocês vão estar... É... Vocês vão estar... Upar bastante no PVP Depois de 70 mais ou menos O que é o ideal Então é isso É... Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curtam aí E caso vocês queiram aí mais vídeos nesse estilo É só falar, beleza? Eu fico por aqui E até mais Tchau Tchau